Vem cá, você vem usando o Threads, a nova rede social que o Instagram lançou há alguns meses atrás, bem parecida com o Twitter? Eu tenho que admitir que eu não utilizo muito essa rede social, mas o Instagram vem tentando lançar um pouco mais de funções para dentro dela, justamente focando em trazer mais usuários e aprimorar a experiência de uso em quem já está lá. Hoje o Adam Ozzeri lançou um vídeo no Instagram falando a respeito das novas atualizações que vão chegar lá para o Threads. Vamos conferir cada uma delas aqui? A primeira delas é a função de você editar Threads. Antes você não podia fazer isso, mas agora basta clicar nos três pontinhos do lado do seu Thread e alterar o texto que você escreveu desde que você faça isso nos primeiros cinco minutos após a publicação. O Adam Ozzeri explicou que essa função foca justamente para que você possa ajustar coisas pequenas. Algum enriu de português, alguma pontuação, alguma coisa específica que saiu errado, o corretor do seu celular, por exemplo, alguma coisa mais básica. Justamente por isso que tem que ser rápido e só pode acontecer nos primeiros cinco minutos da publicação. Após esse tempo não é mais permitido que você edite esse Thread e se você quiser alterar alguma coisa é melhor você apagar logo de vez e publicar um novo. A segunda atualização, essa é bem promissora, que é a possibilidade de você publicar Threads em áudio. Agora vai surgir um novo ícone de microfone e quando você for fazer a sua publicação, você pode narrar alguma coisa para esse microfone e essa mensagem de áudio vai ficar atrelada àquele Thread. A parte mais interessante dessa atualização é que tudo que você falar vai ser transcrito para aquele Thread. Ou seja, você grava a mensagem em áudio e o texto vai aparecer ali logo em seguida. Essa é uma atualização legal porque além de ser uma função útil para o aplicativo, ela também foca na parte de acessibilidade para que o Threads fique mais acessível para todo mundo. Quem quer e quem pode te escutar, assim como acontece, por exemplo, em mensagens do WhatsApp, ou para quem quer e prefere Threads em texto, ele já vai fazer a transcrição direta. O Adam Ozeri também explicou que essas atualizações já vão começar a ser distribuídas essa semana para todo mundo. A gente não sabe que idiomas vão ter suporte ou não. O exemplo do vídeo dele está totalmente em inglês. Mas sabe o que isso me lembrou? Se a gente conseguisse ter uma ferramenta que faz a transcrição de voz lá no Threads, o que era que custava o Instagram colocar de vez um adesivo que faz isso lá nos stories? Ó, sonho antigo de todo mundo. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, deixa o like. Aqui tem vídeo toda semana como eu estou aqui falando de mais atualizações do Instagram e das redes sociais derivadas do Instagram para você. Se você nunca ouviu falar no Threads ou nem conhece essa rede social, vou deixar aqui do lado o vídeo introdutório com as configurações certinhas para você começar com o pé direito lá. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, até a próxima, tchau tchau.